Olha a situação que tá aqui, o Ribeirão aqui ó, tá interditado aqui viu A situação tá bonita não gente, olha aí ó A pontezinha aqui do... Da morada do Ribeirão tá interditada que ela tá cedendo viu A quem tiver passando por aqui não passa não que ela tá cedendo viu A situação tá bonita aqui não hein Já derrubou, tem uma casinha aqui já, olha ó Derrubou a casinha A situação não tá bonita aqui no Ribeirão viu Arrancou a parte de uma casa de um cidadão aí A estrada tá totalmente aqui, a pontezinha tá totalmente interditada Quem tiver passando aqui pro lado do Ribeirão, sentido da morada do Ribeirão e Cearco Passa pela pista porque a situação aqui tá bonita não hein Bom dia a todos Oi, 19 de 12 de 2022 A situação de São Mateus tá um caos viu Eu vou ter que sair daqui porque a pontezinha tá cedendo daqui pra ali Eu vou ter que sair daqui pra lá Eu vou ter que sair daqui pra lá Eu vou ter que sair daqui pra lá